Olá a todos, hoje aqui vim falar com uma mãe muito especial, que tem uma história muito linda de família para contar. Oi Ada, tudo bem? Oi Tri, tudo bem, graças a Deus. Bem, eu e o meu marido moramos muito tempo em cidades grandes. O meu marido é um cidadão santacruzense, ele nasceu aqui em Santa Cruz da Conceição, então quando a gente aposentou, há uns 10 anos atrás, mais ou menos meu marido aposentou um pouquinho mais, 12, 15 anos atrás, ele falou, vamos embora para Santa Cruz e viemos. Há quantos anos? 15 anos que estamos morando aqui. Nesse lugar lindo, reservado. É uma chácara, é muito bonita a minha chácara. Eu sou artista plástica, na ocasião em que eu vim, eu cheguei a vender bastante, muitas telas para o pessoal aqui de Santa Cruz, então eu costumo brincar que quem tem poder aquisitivo tem uma tela minha. Mas depois, com o tempo, eu tive alguns probleminhas com a mão, túnel do carpo, essas coisas assim, eu passei a pintar menos. E comecei a me preocupar um pouquinho mais com artesanato e outras coisas, então... Sempre arte. É, sempre arte. Mas eu sou catalogada, eu estou no livro de artistas brasileiros. O meu nome é um pouquinho complicado, é um apelido que eu ganhei de criança, é que eu uso até hoje, todo mundo me chama de Ada. Mas o meu nome é Zinaide Herrlein. Então, eu quero hoje especificamente falar um pouco da sua história como mãe. Como mãe. Você tem uma história muito bonita como mãe. É, como mãe a sua mãe. E é isso que eu quero ouvi-la para o Dia das Mães, nessa homenagem. Então, você pode contar um pouquinho como que... Bem... Acontecer. Eu tenho um segundo casamento. Eu me casei, era muito jovem, tinha 20 para 21 anos. E o casamento não deu certo, como a maioria dos casamentos, quando você casa muito jovem, não dá certo. Quando a minha filha tinha 4 anos e o meu filho 6, o marido deve ter achado alguma coisa mais interessante e foi embora. Então, eu fiquei com os dois filhos pequenos. E mais tarde, quando ela já estava com 10 anos de idade e ele com 12 anos de idade, eu fiz um novo relacionamento com o meu atual marido. No momento, a gente não casou. Eu costumo dizer que a gente só juntou os filhos e os trapo e fomos morar juntos e resolver as coisas. Ele tinha, gente, ele tinha 4 filhos e eu tinha 2. Ficamos com meia dúzia de filhos. As duas mais velhas dele, uma tinha 13 e outra tinha 15. O menino tinha 8 para 9 anos e a menina 10. Eram 3 meninas e um menino. As duas meninas mais velhas ficaram morando com a avó materna. A mãe biológica deles foi embora para os Estados Unidos. Então, a mãe que eles iam ter que ter era eu, né? E eu resolvi realmente ser a mãe. Eles são meus filhos do coração. Os outros são biológicos, são meus filhinhos da barriga, mas esses são os filhos do coração. E conta para a gente, não foi fácil, né? Não, foi muito complicado, muito difícil, principalmente com o mais novo. O mais novo tinha uns 8 para 9 anos e ele não aceitou muito o fato de ter uma nova pessoa no lugar da mãe, né? Eles achavam, eu acho que a cabeça de criança é diferente, que eu estava tirando o lugar da mãe, né? Não era exatamente isso. Eu estava tentando ser uma mãe para eles, porque aquela mãe tão cedo não ia voltar. Como realmente tão cedo não voltou? Ela levou 15 anos para poder voltar. Nossa, muito tempo. É, para poder vir vê-los, né? E enquanto isso eles ficaram com essa mãe emprestada aqui, que tentou ser mãe e o pequeno me judiou muito. Mas tanto aquele pequeno que jogava as coisas em cima de mim e que me dizia desaforo, é o que me dá colo hoje. Que me dá colo e diz, ô véia, eu judiei de você, hein? Ele falasse para mim, mas eles sabem que eu amo eles e todos eles me tratam muito bem, como se eu realmente fosse a mãe deles. E são formados, né? Estava me contando. Todos eles, né? Graças a Deus. Os seus biológicos. O rapaz, como que ele chama? Leandro. Leandro é? Leandro é advogado. A filha? A filha é médica, veterinária, professora, universitária. Os quatro do coração. Ah, os quatro do coração são todos espetaculares. Eu tenho uma que mora em São Paulo, que é a Pauline. Foi para os Estados Unidos. É a mais velha de todas. É a Patrícia. Ela foi estudar teologia. E está se formando agora. Teóloga. Os outros dois? A outra, uma casou com um australiano e mora em Brisbane, na Austrália. Ela é dentista. A que mora na Austrália é a Paola. E o meu Tiago, o meu malandrinho lá, mais novo de todos, que já está com 45 anos. O meu malandro lá, ele é engenheiro e trabalha, engenheiro agrônomo, e trabalha na Singenta, uma empresa internacional muito boa. Ele trabalha na Singenta há mais de 20 anos. Então, eu costumo brincar que meus filhos são formados, mestrados, especializados, pós-graduados e a filha de Natal, doutorada. Tem uma neta bailarina. Uma neta bailarina. Um neto que está no segundo ano de medicina. Um outro neto que passou na USP esse ano em primeiro lugar. Qual curso? No curso de economia. Então, eu tenho três netos com 15 anos. E esses três netos de 15 anos são espetaculares. Todos extremamente estudiosos, maravilhosos. É um espetáculo, uma beleza. E qual a receita? E a menina é a bailarina, a de 15 anos. Para ter esse pessoal tão comprometido. Porque hoje em dia é tão complicado, né? A criação de filhos. E você conseguiu isso com filhos do coração, filhos biológicos. Os netos estão no mesmo caminho. Então, a mensagem está sendo passada, né? A gente sente que está sendo passada. Então, dá a receita para a gente aí. Eu acho que a receita é você, em primeiro lugar, fazer com que eles compreendam que eles precisam estudar. Precisam ter uma formação. Precisam fazer alguma coisa para não passar trabalho na vida mais tarde. E que façam aquilo que gostam. Sabe? Porque não tem melhor profissão nesse mundo do que fazer o que você gosta. Não tem importância o quanto você ganha. Mas você vai ser pelo menos feliz fazendo o que você gosta. É ótimo que quando o que você gosta dá dinheiro, é maravilhoso. Aí melhor ainda. Aí é perfeito. Aí é perfeito. Aí é perfeito. Mas a gente sempre tentou fazer com que eles percebessem isso. Que o importante é estudar, é se formar, é ser alguém na vida e ser uma pessoa justa, consciente, eu acho assim, honesta. É extremamente importante isso. Eu te vejo atuante em tudo, né? E eu acho que a gente teve sorte com os filhos porque soube orientar nesse sentido. Então todos são maravilhosos. A gente não tem queixa assim de filho rebelde ou de filho isso ou aquilo. Não tem. Não tem. Nem netos, nem filhos. São todos espetaculados. Maravilhosos. Isso é uma raridade. Parabéns. Muito obrigada pela participação. Que a sua família continue sendo abençoada. Que você tenha esses motivos para sorrir e para colher sempre. Com certeza. Toda essa semente que você plantou no coração deles. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.